Galera do Groove Machine, estou aqui com o Ricardo, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Inside Sales e sobre os aprendizados e a jornada desse cara que para mim é uma referência sobre o Inside Sales. Ricardo, de novo, obrigado pelo seu tempo. Cara, se apresenta para a galera que não viu o nosso live, estou deixando o link aqui na descrição para quem ainda não viu. O que você já fez, quem é o Ricardo e onde é que a gente está hoje, cara? Legal. Bom, eu sou o Ricardo Aquino, trabalho um pouco mais de dez anos na área de vendas. Minhas últimas três experiências foram startups, então passei na Kaodic, passei pela Conta Azul e agora estou aqui na Vita. Falando rapidamente, já trabalhei com soluções SaaS de alta complexidade, na Kaodic, com grandes projetos para e-commerce e agora, na Conta Azul, trabalhei estruturando um time de Inside Sales. Então a gente construiu um time de zero, de zero pessoas para 68 em poucos meses e pude ter muitos aprendizados sobre isso ao longo de dois anos, sobre como criar, como estruturar e como crescer de forma eficiente. E agora aqui na Vita, tenho basicamente o mesmo desafio, então comecei a estruturar toda a parte de vendas, todo o canal direto, todo o canal indireto, tem um produto com uma complexidade bem diferente e espero poder compartilhar bastante coisa com vocês também. Bacana, cara. Me diz uma coisa, em que momento você pegou? Você pegou a operação do zero, foi o startup ou já tinha alguma operação de vendas? Quando que você chegou aqui? Aqui na Vita já tinha uma operação de vendas, já tinha mais ou menos 15 reps, então já rodava muita coisa. No Conta Azul eu peguei do nada, então não tinha basicamente nenhuma estrutura pronta. Entendi. E o que você viu ali de desafio? E aí até isso é uma pergunta recorrente, eu até perguntei para os meus alunos e foi uma pergunta que jogaram. Cara, primeiro passo, cheguei na operação, estou vendo aqui os 15 reps, o que você normalmente vai olhar e o que você sabe que a gente precisa estruturar para uma operação de inside sales realmente funcionar? Olha, cara, acho que a primeira coisa que você tem que olhar é a geração de demanda, como que ela funciona. Então, já existiu uma estratégia de inbound aqui por trás da Vita, é que grande parte tinha um volume já que vinha natural por orgânico, mas existia uma iniciativa muito forte de conseguir escalar isso rápido com o page. Então, acho que a primeira coisa que você tem que olhar é o quanto você consegue gerar de forma sustentável um crescimento de leads. E você dimensiona volume de oportunidade por seus reps, como é que você faz essa engenharia, né? Sim, acho que essa é uma boa conta, oportunidade por reps, porém não existe uma conta mágica, porque depende muito da velocidade que você dá vazão para os contas do seu funil e do ciclo médio de vendas. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em conta, a gente tinha um produto com ciclo médio de 5 dias. Então, ali eu conseguia trabalhar com 120, 130, até 140 oportunidades por rep. Caraca, 140 oportunidades por rep. Meu Deus. É, porque a gente rodava muito rápido, né? Mas aqui na Vita, como a gente tem um ticket médio superior e a gente trabalha com tiers de clientes diferentes, por exemplo, clientes que a gente considera tier 1, que são clínicas muito maiores, às vezes leva 90 dias para conseguir fechar uma conta ou mais. Caraca, 90 dias. Então, a gente já limita esse funil desse vendedor a 20, 30 oportunidades no máximo. Legal, legal. Então, sempre tem que dimensionar isso. E, cara, me conta um pouco sobre a operação ticket médio, quantas pessoas você tem, o que é o teu ciclo de vendas e o que é o teu desafio aqui, né? Bom, a gente tem no próximo de 30 reps, a gente tem uma operação de SDR, de BDR e de vendas. Nosso time de vendas, ele é segmentado por tiers, né? Então, a gente chama de tier 1 e tier 2 clientes com ticket médio maior e tier 3, o que seria o SMB mesmo. Então, você tem, assim, você tem um time que basicamente é um médico lá no consultório dele, você tem um time que já tem uma clínica mais enxuta e você tem um time que pega, talvez, redes de clínica. É, exatamente. Tá. Então, por exemplo, um tier 1 para a gente são grandes clínicas mesmo, assim, que tem 100, 150 médicos que trabalham em uma clínica, né? E o menorzinho são por, sei lá, 3 a 5 médicos. E me dá uma noção, assim, canal de aquisição por tier, né? Eu imagino que esses menores sejam basicamente inbound e mídia paga e o maior que você está fazendo outbound, é isso? É, o que vem de inbound, né? Acaba vindo 80% tier 3 naquele SMB e uns 20% de tier 1 e tier 2. É natural que venha um volume maior até pelo próprio inbound, mas a gente não controla muito, né? Começa a falar assim, ah, vou escrever um post sobre eficiência de clínica que vai atrair especificamente clínicas maiores. É um pouco difícil, né? É rede, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, vem de tudo e 80% do que acaba vindo é SMB. Então, a estratégia inbound já funciona muito bem para o nosso time de sales para tier 3, né? E, eventualmente, gera negócios maiores também. Agora, especificamente para o tier 1, né? Que são as contas grandes aí de mercado, que não são tantas contas assim, a gente tem um time de BDR, né? Que a gente chama de BDR, que é o time que vai fazer a prospecção ativa, que vai atrás dessas contas, vai abrir uma conversa, vai ter reunião com ele. É totalmente uma operação de prospecção ativa. Legal. E qual é a tua produtividade? Isso é uma dúvida muito recorrente. Eu sei que não tem resposta mágica para isso também, mas de acordo com o tamanho do ticket e com o volume de prospecção, o BDR vai conseguir trazer um volume de oportunidades. Qual é a produtividade que você busca ali, tipo, de um SDR inbound e de um BDR outbound? Então, um SDR, eu diria que a gente pode ter muito mais em termos de eficiência, né? Eles conseguem fazer, sei lá, uma média de 120 ligações efetivas por dia, consegue gerar uma média de 80, 90 oportunidades por mês, cada um, cada wrap. Então, aí a moética é um pouco mais de volume, né? Mas agora, quando a gente fala do BDR, eu não estou olhando tanto para volume, né? Eu sei que demora para você ter uma escala disso e eu imagino que pelo menos seis meses, faz uns três que a gente começou, né? Para realmente começar a engrenar, engrenar de verdade. E não estou olhando tanto para volume e mais para essa atividade. Então, no BDR, a gente está gerando uma média de 10 oportunidades por wrap, né? Então, é um volume muito menor se você compara com um SDR, porém o ticket é muito alto. E aí compensa no final o caso. Compensa no final, né? Mas você tem que ter essa ideia de que vai levar muito mais tempo para você recuperar o teu investimento do que efetivamente na operação de SDR, né? Legal, legal. Não, eu estou com alguns clientes justamente chegando ali no terceiro mês de implantação e aí tem uma ansiedade de todo mundo muito grande, né? Sim. Mas já tem um volume legal, já está começando a trazer uma quantidade de oportunidades boas, mas ainda não está na atração que a gente quer. Então, a gente sabe que tem esse processo aí de amadurecimento, mas começou a ser previsível. Então, a gente já olha assim, a gente sabe que 10 ligações geram dois caras que a gente consegue falar que gera um cara que vai avançar para o time de vendas. Então, eu acho que, e aí essa é a minha próxima pergunta, eu acho que o grande ativo desse negócio que a gente está construindo é a previsibilidade. Você concorda, cara? Como é que você vê isso do que você pegou e do caminho que você percorreu até agora, tanto aqui quanto quanto Azul, né? É, eu acho interessante falar sobre previsibilidade, né? Porque depende muito do estágio da empresa, na minha opinião, né? Então, por exemplo, num estágio que você está começando a construir, eu não acho que você tem que pensar tanto em previsibilidade. A gente tem que pensar mais em acertar o pitch, em saber exatamente como você vai abordar, que lista que você vai tacar, como que você vai fazer toda essa parte de prospecção. E a partir do momento que você já tem uma maturidade um pouco maior de todo o seu processo, as pessoas estão treinadas iguais, você melhorou o seu processo de aglutamento, está tudo redondinho, você começa a ter previsibilidade. Isso porque, imagina assim, se você acabou de começar uma operação de prospecção ativa e aí você tem três reps recém-contratados, Cara, você pode ter um que não está tão afim de fazer as coisas, outro que tem medo de ligar, outro que tem, sei lá, qualquer outro motivo. Esses são fatores que, enquanto você não gerencia bem, eles são imprevisíveis, os fatores humanos. Então, pensar só na previsibilidade no começo, eu acho que não é o principal ponto. Mas, a partir do momento que já gerou uma atração, já está tudo redondinho, o processo, as pessoas, você começa a ter previsibilidade. É normal, cara. Não, faz total sentido. E como é que você olha para esse projeto de construção da máquina, que é, cara, o meu principal tema. E você fez isso no Conta Azul do zero e tal. Se você fosse pensar assim, cara, quais são os grandes marcos que uma empresa passa da construção, tipo, não sei como eu vendo, até tem uma máquina previsível que eu botei um rep sem leads e sai cinco mil reais. Eu vejo as seguintes etapas. Eu vejo o primeiro desafio, contratar. Geralmente, contratar é um grande desafio, saber quem vai contratar, como vai contratar. Depois, treinar as pessoas, minimamente, trabalhar como o modelo de vendas que você quer trabalhar, se vai ter uma metodologia, se não vai, enfim, até o próprio conhecimento sobre o produto, como vai ser feito, como é feito o onboarding e assim por diante. Depois disso, linearizar todo o processo de vendas, né? Então, começar a criar todas as etapas do que significa tal ponto, tal ponto, tal ponto e deixar isso claro para todo mundo. E aí, sim, eu diria que a gente começa a criar uma máquina, tá? Apesar de que, além de você ter tudo isso, se você não tiver uma geração de demanda já muito bem, já estável, fica um pouco difícil de você ter previsibilidade. Porque imagina que você está gerando leads ali, com determinado comportamento, por uma determinada campanha, por page, por mês, ela vai reagir de uma forma, né? Ao longo da conversão e de todas as etapas. Agora, de repente, o marketing pegou e mudou completamente uma campanha, porque foi buscar um novo mercado, alguma coisa do tipo, e você cai, tem uma quebra da qualidade de leads. Então, tudo aquilo que você teve previsível, você perde, né? Então, teoricamente, assim, quanto mais padronizado você tiver a tua geração de demanda e mais padronizado a operação de vendas, maior a previsibilidade. Eu diria que é um processo constante de evolução, não é uma coisa que tem da noite para o dia. Isso tudo não nasce pronto, então tem que ser trabalhado em todas as áreas, no marketing, em vendas, e por fim a gente consegue chegar em um resultado com uma alta taxa de atividade na previsão. Muito bom. Cara, todas as empresas... Eu estava na Sambatec semana passada e eu fiz uma piada sobre marketing, vendas e tal, que tipo, não, e do louco só chega ali de bom, e aí os caras morreram de rir e tal. E sempre existe, né, cara? Esse eterno cabo de guerra. Como é que era isso no Conta Azul e como é que você está lidando com isso aqui? Como é que é o teu par em marketing? Como é que é esse alinhamento? Cara, é sempre uma questão complexa, né? Discussão de qualidade de lead. Problema está em lead ou problema está em vendas, né? Exatamente essa questão. Mas eu diria que o ideal para você acabar com esse conflito é ter os dois times muito próximos, né? E você tem uma metodologia que serve de manhã e o termo. Então, por exemplo, marketing vai se preocupar ali, tem um lead scoring, saber qual origem está convertendo mais, etc e tal. E vendas tem que saber de todos os leads que marketing traz, né? O que que de fato define qualidade. Esse ponto intermediário, eu diria que é um ponto que tem que se chegar com marketing e vendas. Então, o que a gente fez lá no Conta, o que a gente fez aqui, foi montar uma estrutura de MQL, né? Ou de ICP, né? Como quiser chamar, para tentar entender exatamente qual é o perfil de cliente que converte mais ou menos. E a gente consegue acompanhar isso em alguns dashboards, para dizer como está o fator qualidade. Então, por exemplo, ah, essa semana a gente trouxe mais micro, mais micro empresas do que, sei lá, do que mês. E micro converte mais do que mês. Isso pode ser um indicador de qualidade. Ou aqui no nosso caso, olha só, essa semana a gente trouxe mais pessoas do setor tal, né? De, sei lá, de oftalmologia, do que um setor de pediatria. E oftalmologia converte mais do que pediatria. Então, isso tudo vai afetando o tático de conversão e a gente vai vendo. Trabalhando detalhe por detalhe, cada informação do perfil e aliando, né? Balanceando o que define qualidade para os dois grupos. E a partir desse momento, né? O marketing, quando a gente tem uma visão muito clara sobre onde que ele trabalha na geração, né? Que vai trazer, no final, um perfil melhor para a venda se trabalhar. E aí, a venda vai pegar essas informações aqui e entender também, depois, no lado tático, quem que a gente liga primeiro, quem que a gente taca primeiro e quem que deve ser priorizado. Caramba, muito bacana. E é fundamental, né? E o problema todo é que, assim, algumas empresas, às vezes, se perdem e aí geram conflito entre as duas pontas, os dois não se falam, viram inimigos e tal. E, cara, na verdade, se os dois derem a mão, o negócio vai muito melhor. Ah, com certeza, cara. E, cara, aí você falou de algumas métricas aí, mas, assim, cara, o que que para você hoje é, quais são os KPIs, assim, que a gente não pode perder de vista dentro de uma operação inside sales e é o que você mais, tipo, gasta energia olhando, sabe? Legal. Acho que a primeira coisa que eu recomendaria, muitas empresas que estão começando a fazer isso, a olharem, é, primeiro de tudo, no SDR. Se você já tem uma demanda de leads ali, de vindo por inbound, por page, enfim, a primeira coisa que você tem que olhar para o SDR, porque é o topo do funil. Então, você tem que conseguir gerar oportunidades ali, senão você não tem, não tem nem como você ter um time de closers, certo? Claro. Bom, a partir do momento que você tem, ou você trabalha com estratégia de inbound, de page, na minha cabeça é lógico o seguinte, né? Você está impactando alguém online e essa pessoa acabou de receber, acabou de virar um lead para você. Então, a partir desse momento, a primeira coisa que a gente olha é a velocidade que a gente consegue ligar para essa pessoa. Então, virou um lead, em quanto tempo a gente faz a primeira ligação para essa pessoa. Tem vários estudos disponíveis, assim, abertos, mas os testes que a gente fez aqui, cara, depois de cinco minutos, passa assim, para seis, sete, oito minutos, você vai ter uma queda de absurdo. Engajamento é absurdo. Exatamente. E o principal impacto é na conversão final. Sério mesmo? Para que pareça. Teoricamente, não tem sentido nenhum, né? Porque assim, não, eu sou um cara ansioso para caramba, né? Então, cada estrela eu estou, tipo, cara, me liga, me liga, me liga, aí não me liga. Mas eu acho que tem um encantamento, né? Tipo assim, caramba, como me ligaram rápido? Mas assim, conversão de venda, não seria... É porque, imagina que a lógica é mais ou menos assim, é quanto mais você demorar para conseguir falar com o cliente, mais ele desengaja, mais ele desinteressa. Então, é a mesma coisa, imagina se você perde o timing de fazer o follow para um cliente. Entendi. Ele vai esfriar. Entendi. Então, o lead está quente ali na hora, ele acabou de, assim, por exemplo, o Vita está quente na cabeça dele, ele acabou de ser impactado por aquilo. E o quanto antes a gente conseguir falar com ele, melhora a receptividade, o maior interesse. Entendi, faz sentido. Então, essa primeira métrica que a gente olha é, a gente chama de response time, que é o quão rápido a gente consegue fazer o primeiro contato para ele. E aí, tu tem uma meta de 5 minutos. Hoje, a gente faz isso aqui em 40 segundos. A gente testou. Caramba, caramba. Isso média, né? Então, pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média 40 segundos para fazer o primeiro contato. Sensacional. Vale a pena testar, tá? Até quanto você acha que vale a pena fazer em 40 segundos ou 5 minutos, né? Tem pontos de otimização diferentes em cada uma delas. É, tecnologia, não tem jeito, né? Tecnologia. Porque isso vai custar dinheiro, com certeza. E aí, o segundo é a quantidade de tentativas que a gente faz para cada contato, né? Então, não basta ligar rápido, mas você tem que fazer, às vezes, mais de uma, duas, três tentativas para conseguir ter uma efetividade maior no contato. Então, a junção dessas duas coisas. E, basicamente, esse é o maior gap que tem, não iria disponível de SDR em muitas empresas. Porque você olha assim, onde a gente não consegue, cara? A gente perde porque a gente não consegue falar com a pessoa, porque o número está errado, porque o telefone está ocupado. E se você tem um processo manual, né? Com as pessoas, dependendo de uma força humana, a gente tentar ligar com um volume relativamente alto ou escalando isso, é muito complicado. Você conseguir ligar rápido, tentar várias vezes e, ao mesmo tempo, até ligar para todo mundo. É, portanto. Quantas tentativas e média vocês fazem antes de descartar uma oportunidade? A gente faz uma média de 15 tentativas. 10 a 15 tentativas ao longo de 7 dias. Caraca. Então, tem a maioria das tentativas elas vêm no primeiro dia e depois a gente vai fazendo tentativas pontuais ao longo dos próximos dias. Bacana. Então, além desses dois indicadores, tem mais algum outro que você acha importante numa operação de Insight Sales? Cara, aí tem todos os desdobramentos, acho que são muito importantes, né? Então, nessa área a gente vê o volume de oportunidades, vê como está sendo a qualidade dessas oportunidades para o Closer. No Closer a gente olha todas as etapas do funil, então a gente vê conversão etapa por etapa, como é que foi a conversão de oportunidade para, sei lá, para avançar para o onboarding, para avançar para a negociação, para avançar para o fechamento. Então, aí eu acho que a partir daí o que tem que se olhar com certeza é o funil de vendas, né? Do vendedor. Entender como está a velocidade do avanço das etapas, né? De cada Closer. Entender qual que é a conversão etapa por etapa, o que está ganhando, o que está perdendo. E ter muito claro já o processo de vendas para como metrificar e todas as trigas que você precisa passar para o vendedor. Bacana. Bacana. E, cara, me fala um pouco, duas perguntas aí, você falou dessa coisa dos 40 segundos, isso me impressionou pra caramba. O que hoje você tem de gente na operação, além do próprio Sales Rep, ESD, hoje você tem Sales Op, você tem Treina, o que você tem de stack ali te apoiando nessa gestão, coordenador e tal? Só para a gente tentar entender nessa dimensão de 30 pessoas, quantas dessas são SDRs? A gente vai para 5 SDRs, mas hoje estão com 3 e tem um coordenador direto para esse time. Lead inbound, cai direto para o Rep ou passa sempre para o SDR? Caio sempre para o SDR. Tá, porque senão não conseguiria fazer em 40 segundos, né? Exatamente. Caraca, então o que você tem de gestão aqui nessa operação? A gente tem basicamente um líder para cada estratégia, né? A gente tem o líder de BDR, o líder de ESR, o líder de vendas. Que é um gestor ou é alguém da operação? É um gestor, tá. E daí os outros também estão divididos entre o canal indireto, né? Que a gente também trabalha aqui. Então a gente tem uma estratégia de SDR, de Marketplace, que tem um líder para cada coisa. Que também está debaixo de você? Também está debaixo. Caraca, pouco desafio, hein? É, tem. É bem legal. Stack de ferramenta. Cara, eu lembro, tipo assim, eu morrei de inveja de você, né? Sabe que a gente foi concorrente no tempo, né? Aí o pessoal me falou que tu tinha lá na conta Salesforce com HubSpot. Eu falei, meu irmão. É, exatamente. Que stack lindo, né, cara? E o que você tem de stack aqui? A mesma coisa. Sério? Eu estou indo para Salesforce daqui a pouco. Vou falar para o Daniel, cara. Não, cara, eu acho o Salesforce muito imprescindível na operação, assim. Isso porque você consegue escalar junto com o Salesforce. Você te acompanha ao longo do tempo. Tem muitas ferramentas de mercado que fazem muito mais sentido para a cidade inicial, principalmente em questões financeiras. Porém, a partir do momento que você tem que contratar muito mais pessoas e ter um processo mais redondo e acompanhar tudo etapa por etapa e ter uma inteligência de dados maiores de vendas, você acaba perdendo isso. E depois, assim, você já está rodando, migrar de uma ferramenta para outra. É muito difícil. E como é que você usa dos 40 segundos? É o Flexer também? Ah, não. A gente está usando uma outra solução aqui que chama Prime. Mas tem muitas soluções, assim, de telefonia. Que é o quê? Ela pega, tipo, o deal dentro do formulário do site e já joga para um discador, é isso? Isso, ele pega do seu esforço, né? Então, o lead, ele entra pelo HubSpot direto. O HubSpot já integra com o seu esforço e do seu esforço ele já integra para o discador. Então, a partir do momento que chega um lead, o discador já pega e liga para o lead. Caraca, que barato. Que barato. Cara, putz, sensacional o nosso papo. Ficava aqui o dia inteiro. Mas sabe que a minha agenda hoje está uma loucura. O que você deixaria, cara, de dica aí para a galera que está acompanhando o Growth Machine? E depois, assim, cara, o que eu faço aí para começar a ter um pouco mais de métrica, um pouco mais de organização? O perfil da galera que nos acompanha é a galera ali do stage, que está empreendendo, mas que, tipo, já vê que o processo da máquina de vendas e da máquina de crescimento é fundamental, mas ainda não está num Series A, ainda não está num porte como a gente vê aqui na Vita, como a gente vê no Conta Azul. Cara, eu acho que eu diria que é importante, muito no começo, a empresa ter uma noção um pouco de longo prazo de como que ela vai crescer. Porque acho que são estágios diferentes, né? Então, no primeiro estágio, quando você está construindo tudo, eu acredito que as principais preocupações do gestor devem ser as primárias mesmo, de como contratar, como que eu entendo o perfil, como que eu treino, como que eu preparo, o básico do básico. Não nascer já querendo ter previsibilidade sobre tudo, porque provavelmente não vai ter. Aí vai gastar uma energia muito alta. E vai se frustrar no final, né, cara? Exatamente. Vai se frustrar, sendo que o time mesmo vai estar precisando de um outro apoio. Um cara que vai estar ali mais perto, que vai ajudar a vender, que vai ajudar a montar o processo e assim por diante. Bom, mas se a empresa já tem um time de Insight Sales, já está começando a rodar minimamente, minha recomendação é que você crie o processo de vendas todo de forma muito clara, que todos compreendam e que acompanhe muito a jornada do cliente. Então, a gente tende a colocar só os termos que a gente gosta e que a gente quer avaliar. Mas é importante a gente definir em todas as etapas do funil de vendas, uma etapa que funcione mais ou menos como o ciclo de decisão de compra de cada usuário. Então, você já entendeu o que é teu público, você já entendeu como que ele compra, como que ele vai entender toda a informação que você vai passar para ele e você constrói o funil com base nisso. Então, primeiro, ah, primeiro eu preciso ativar essas necessidades, depois ele vai avaliar a solução com as outras pessoas, depois vai negociar. Enfim, dependendo de como for esse ciclo, a gente tem que ajustar o funil exatamente com essas etapas e começar a controlar de forma muito clara quais são as conversões e quais são os problemas de operação. E aí, a gestão, dia a dia, cara, e acho que um terceiro step é, depois você tem tudo isso redondo, é trabalhar mais em cima de métricas pesadas e previsibilidade. É bom, cara. Putz. De novo, cara. Prazer não falar contigo. Obrigadão. Eu te agradeço, cara. Dá um alô aí para a galera e deixa a sua última mensagem. Ó, gente, obrigado pela participação também e estou aqui à disposição se vocês precisarem de alguma dúvida. O Thiago, aqui da Google Transgine, manja muito, tem muito conteúdo no site e espero ter ajudado vocês. Valeu. Valeu. Foi.